Olá, amigos do meu canal no YouTube. Ontem eu estava fazendo uma questão e surgiu naturalmente uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu vou, neste vídeo, apresentar uma resolução detalhada para iniciantes dessa equação. Bom, a equação que existiu lá, que apareceu lá, era assim, 12x igual a 8 vezes 3,6. Veja que vezes eu coloquei aqui um pontinho, né? Lembre-se que eu estou fazendo este vídeo para iniciantes. Quando a gente é criancinha, a gente usa para vezes um x, né? Só que depois a gente vai amadurecendo e para não confundir com x a letra incógnita, a gente usa um pontinho para representar a multiplicação. Eu gostaria também de comentar que, às vezes, a gente nem escreve este pontinho. Por exemplo, aqui tem 12x, é a mesma coisa de 12 vezes x. O pontinho fica omitido, tá? Bom, então vamos fazer passo a passo, vamos fazer devagarzinho. Eu vou repetir aqui, ó, 12x igual, e agora eu vou calcular o produto. O que é o produto, professor? O resultado de uma multiplicação. Estou falando assim porque, às vezes, as pessoas não lembram bem o significado dessas palavras, né? Então, o produto é o resultado de uma multiplicação. Aqui nós temos dois fatores. Os fatores são os números envolvidos na multiplicação, né? O produto é o resultado. Então, eu vou multiplicar aqui mesmo do lado, ó, 8 vezes 3,6. Então, vamos fazer essa multiplicação. 8 vezes 6 é 48, fica 8 e vai 4. 8 vezes 3, 24, com mais 4, que foi 28. Pronto. Terminou? Claro que não. Você vê, um dos fatores aqui, ó, tem uma casa depois da vírgula, não é? Então, a gente vai contar uma casa aqui, ó, para colocar a vírgula. Então, o resultado dessa multiplicação, o produto, como eu estava falando, é 28,8. Pronto. E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, uma regrinha simples de equação de primeiro grau é que, quando você tem uma situação como essa, onde do lado esquerdo da igualdade aqui você tem um número vezes a incógnita, o que é que você faz para determinar o valor da incógnita? Esse número que aparece multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, a gente pode fazer 28,8 dividido por 12. É isso que a gente vai fazer. Bom, professor, mas como é que a gente faz assim uma divisão quando um dos números tem vírgula? Bom, a gente multiplica por 10, por 100, por 1.000, em cima e embaixo, no numerador e no denominador, de acordo com o número de casas que a gente tem depois da vírgula. Aqui a gente tem uma casa, né? Então, basta que a gente multiplique por 10 em cima e embaixo. Como é que vai ficar a vírgula de uma casinha? Aqui vai ficar o número 288. E embaixo, 12 vezes 10. O bizu é que, quando você multiplica por 10, o número natural, aumenta um zero. Se você multiplicar por 100, aumenta dois zeros. Se você multiplicar o número natural por 1.000, aumenta três zeros. No caso, como eu estou multiplicando por 10, vai aumentar só um zero. Vai virar aqui o número aqui embaixo, 120. Bom, eu gostaria de lembrar que uma fração é uma divisão, né? O numerador deve ser dividido pelo denominador. E ela é igual ao quociente, o resultado da divisão. Então, vamos fazer a divisão, né, professor? Vamos fazer bem aqui no cantinho. Então, 288 dividido por 120. Bora lá. Bom, aqui nas centenas temos 2, é menor do que 120. Nas dezenas temos 28, é menor do que 120. Então, vai ser nas unidades mesmo. Vai dar quantas unidades aqui? Bom, o número que eu multiplico por 120 para chegar mais perto de 288 é quando eu multiplico por 2. 2 vezes 120 dá 240. É ou não é? Agora é só fazer a subtração. É como se eu tivesse a seguinte situação. Eu distribuí duas unidades para 120 pessoas. Eu distribuí quanto? 240 unidades. Vão sobrar ainda quantas? Eu tinha 288. Vão sobrar quantas? Eu faço a conta de menos para saber quantas vão sobrar. 8 menos 0, 8. 8 menos 4, 4. E 2 menos 2, nada. Então, eu gostaria sempre de interpretar isso aqui. É como se eu tivesse 288 unidades. Tá? Eu distribuí duas unidades para 120 pessoas. Cada um recebeu duas unidades. Então, eu distribuí no total 240 unidades. Ainda sobraram 48 unidades. Tá certo? É assim que a gente interpreta. Bom, só que 48 unidades que sobraram, eu ainda quero dividir. Como é que a gente vai fazer? 48 é menor do que 120. Então, nas unidades, acabou. Não dá mais para dividir, não é? A gente vai ter que passar para os décimos. Os décimos ficam separados das unidades pela vírgula, não é? Bom, 48 unidades são 480 décimos. Isso mesmo. Cada unidade são 10 décimos. Então, 48 unidades são 480 décimos. E eu continuo com a divisão. Agora, vai dar para fazer a divisão, que é uma beleza aqui. Nos décimos, vai ser 4. Porque 4 vezes 120 dá justamente 480. Em outras palavras, eu distribuí 4 décimos para cada uma das 120 pessoas. Ou seja, eu distribuí 480 décimos. Não sobra mais nada. Então, o resultado dessa divisão é 2,4. Essa é a nossa resposta. A solução da equaçãozinha que a gente tinha no início é 2,4. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!